Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente em mais um episódio do Vale Encantado dos Híbridos E pessoal, olha isso aqui, a gente teve uma invasão de Strutium Mimus, olha quantos Strutium Mimus tem por aqui Tem Strutium Mimus para todo lado, agora é uma galera de Strutium Mimus, aqui tem mais alguns Strutium Mimus Olha isso quantos tem aqui, caraca, olha o bolinho que tem aqui no meio E aqui embaixo tem alguns também que se afastaram, o nosso ancião ainda está sozinho lá Porque vocês sabem que ele está buscando mais conhecimento, até por isso que ele está mais lá para o canto Vamos ver aqui, Strutium Mimus vão correr de medo ali, correndo Olha os nossos Strutium Mimus aqui andando, passeando tranquilamente Estou aproveitando aqui a paz que tem na parte de cima, já que os predadores estão mais para baixo agora Só o listrado que está aqui passeando mesmo, aqui por cima Mas está de boa na dele por enquanto Olha, está cheirando Será que ele vai caçar já? Ou não? Acho que não, não vai caçar Vamos ver aqui, está o Machine Tá de boa Aqui mais para cá está a Neve Que perdeu o parceiro, né? No episódio anterior O Desert Em uma épica batalha Contra o listrado Até a gente nem viu a batalha Simplesmente o listrado Já estava ali com o cadáver do Desert Mas a gente sabe, né? Que deve ter sido uma luta épica Aqui o Ancião passeando de boa Sozinho aqui na parte quase sul da ilha Você pode ver que no campo de visão dele não dá para ver quase nenhum dinossauro Só um lá em cima Que aliás é o Machine Ele está passeando aqui, né? Está de boa na dele O Ancião até é um, vamos dizer, aprendiz do sábio Até por isso ele está meio que seguindo os passos do mestre Olha que legal, né? Mas vamos ver aí, né? De repente A gente até encontra outros Que vão querer se integrar ao Ancião Por enquanto ele está sozinho E vai Eita, nossa, tempestade E o Machine está brigando com a Neve Vamos ver Tomou aqui um ataque Acabou ficando com 67% Aqui o Machine está 66% Eu acho que ele já tomou uma na cara Vamos ver Estou lutando aqui na tempestade Agora 34% Vamos ver se o Machine vai tomar o ataque agora Tomou Ficou com 32% Está com menos que a Neve E a Neve botou para correr aí o Machine Que apanhou A gente tem agora só 2 milhões Estamos perdendo muito dinheiro Aqui a gente já perdeu 10 mil Mas 10 mil é pouco Comparado aos 2 milhões que a gente tem O Pão e o Raptor está ali, ó Olha o listrado Listrado a cor azul aqui Muito bonito Cor do canal O rapaz está procurando Vamos ver Quem será que ele vai atacar Ele está tentando farejar Porém a tempestade está atrapalhando Ele sentiu o cheiro das suas presas Mas ele está enxergando vários por aí Então de repente Está meio confuso Em quem ele vai escolher Opa Será que ele escolheu? Acho que ele escolheu aqui Vamos ver Pegou Aí acabou pegando então A sua janta Ou almoço Na verdade acho que é almoço Não está adotecendo É almoço mesmo Aqui a Neve acabou de pegar um também Mas tem vários Acabou ocorrendo uma invasão Então veio mais ou menos Uns 30 Strutiumimos Caraca É muito Strutiumimos Aqui tem uma galera só, né Olha isso Olha quantos Quantos Strutiumimos O ancião que quando vê Essa galera vai estar faceiro, né Aqui tem alguns Ceratops correndo E o Thor perdeu a liderança Novamente Ele tinha recuperado Até no episódio anterior E agora perdeu mais uma vez Ou de repente Ele até passou, né Ele só pega ali Para dar uma Uma chamada na galera Explica algumas coisas Fica de alfa ali por um tempo E depois entrega novamente Para outro aí Liderar Para aprender Depois que o Thor se for Ele já vai ter passado Seu conhecimento Para outros alfas De repente é isso, né Olha a galera aqui Correndo por causa do listrado Que está passando Listrado aí Mostrando quem é que manda Liderando aí A parte norte da ilha Então ele está meio que É o predador Supremo aqui descendo Aqui embaixo O machine e a neve Estão brigando por território Um contra o outro Será que vai ter mais uma luta? Não 48% E 51% O machine deve ter se alimentado Porque para recuperar mais rápido Que a neve Eu acho que ele se alimentou E acabou recuperando um pouquinho Não sei Se bem que eles tinham tirado Na atualização passada Dos dinossauros Recuperarem rápido Quando se alimentam Então Não sei o que pode ter acontecido Aqui temos um estego Pera aí Ô louco O estego ceratops Foi expulso da manada Acabou parando aqui embaixo E vai lutar com a neve ainda Vamos ver A neve que está com 52% Não é uma coisa muito boa O outro está com 100% Será que a neve Vai se despedir nesse episódio? Vamos ver a neve É É Se foi De fato a neve foi eliminada Por um estego Ceratops Mais um predador Completamente eliminado E aí tomou E já era para a neve Tchau neve Então Infelizmente se foi Antes tinha ido o desert E agora a neve Só acabou ficando um predador Aqui na parte sul da ilha Uma Sheen Que já faz um tempão Que está vivo Acho que desde o segundo episódio Eu não tenho certeza Segundo ou terceiro Então já faz um tempo Que ele está Depredador aí da ilha Aqui o listrado Está aqui de boa na dele Caçou ali Uma vez o Strutium Mimos E agora está tranquilaço Está só andando para lá e para cá Mestrando um pouco aqui em cima Arrumando o rebanho Vocês podem ver também Alguns devem ter notado já Que a ilha sofreu uma pequena mudança Aquele lago aqui grande Que fazia em volta aqui desse Alimentador Já não tem mais Secou um pouquinho Mas aqui em cima Aumentou Até tem um lago aqui Que foi criado E aqui também secou Tinha um laguinho aqui em cima Também se foi Mas a nossa ilha Sofreu umas mudanças Aqui também Vocês podem ver Que acabou aumentando E acabou formando Uma ilha aqui no meio Deixa eu ver o ancião aqui Está de boa na dele ainda Agora sim Não dá para ver nenhum dinossauro Na visão dele Então ele está bem afastado Ah não Tem um Lá longe tem um Mas de resto mesmo Não tem mais nada Ele está sozinho aqui Está de boa na dele Adquirindo mais conhecimento Fica aí Yance Fica na sua Assim ele não vai ser atacado Pelo machine que está ali Mas agora a gente tem Poucos predadores Eu estou vendo Bem poucos E olha aqui o Thor Dando uma olhadinha Nos visitantes Que não tem ninguém Eita Está dando rabada ainda Está nervoso Mas como havia falado Não tem grandes predadores Aqui mais Agora né Tem um listrado E tem um machine Lá embaixo Está faltando predador Nessa ilha Acredito que no próximo episódio A gente já coloque alguns Então É só vocês falarem Nos comentários Que a gente traz aí Para vocês Querem que eu aumente O número do Spino Raptor Se bem que a gente Não tem tanto dinheiro Deixa eu até dar uma olhadinha Aqui Vamos ver quantos Que a gente vai criar Qual o nosso limite Vamos ver O Spino Raptor Vai lá para baixo Ele custa 2 milhões Que a gente vai ter que fazer Um 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 Mas se bem que eu posso Deixar ele mais barato Tem isso também Mas não vai modificar Muita coisa Até deixa eu ver O que a gente pode fazer Aqui Eu posso vir aqui Deixar padrão E vai custar 1 milhão 930 já Isso aí é o nosso máximo Vai dar para criar um Então Ou se não Vocês falam Ih O Thor Eita Vamos ver Rabado aqui no listrado Espera aí Que isso aqui é importante Thor versus listrado Mais uma vez 46% Será que o Thor Vai sobreviver 21 Aí tem que se separar agora É Isso aí Thor Sai O listrado é muito Para ti Cara Já lutou bastante Já é veinho Então ele já não tem Aquele físico Que ele tinha antes Beleza então Como eu havia falado Se vocês quiserem Eu posso colocar Outro dinossauro De repente Uma outra Indominus Solitária Ou se não Eu coloco mais um Spinoraptor Ou se não Mais um Indoraptor Vocês que decidem Vamos ver o listrado Aqui atacando Eita o listrado Quebrou o pescoço Vamos ver o listrado Atacando aí E já era Para mais um Estrutilmimos Ele vai se alimentar De boa na dele Então Opa O ancião também Que parece que está voltando E agora temos mais um Solitário aqui De repente a gente muda o nome Se ele ficar muito tempo Aqui embaixo Vamos adotar um nomezinho Legal para ele Só vocês falarem Também nos comentários Qual nome será Coloco para aquele Estrutilmimos Remanescente Que agora é solitário Lá no fundo Qual O ancião já está chegando Aqui com a sua sabedoria Para o seu grupo Ele está aqui agora Ele ainda não vai Debo na dele Vamos ver Deixa eu ver E se divertindo Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Vocês também podem me seguir Nas redes sociais Facebook Instagram E a gente também tem Nosso Twitter Tem o Twitter Tem o Twitter lá Que eu faço algumas postagens Também comento Sobre Algumas novidades Assim como o meu Instagram Então vocês podem seguir O meu Twitter Que eu tenho aí Está tudo na descrição Tá bom É só você abrir também Se eu não me engano No tópico fixo Eu sempre deixo Você pode olhar também No tópico fixo Ou se não Na descrição Qualquer coisa Se eu não publiquei O tópico fixo Tem na descrição mesmo Então é isso Muito obrigado a todos Até o próximo episódio Até mais E tchau Valeu Fui